Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficaram os centros de mesa do aniversário da Mel. Então vamos lá, vem comigo! Se você é novo aqui no canal, eu estou organizando o aniversário de um ano da minha filha e o tema da festa vai ser o Jardim da Melissa, então toda a decoração que eu fiz foi baseada nesse tema. Inclusive eu vou deixar todos os vídeos anteriores aqui no box de informações pra você acompanhar, porque lá eu mostro tudo que eu estou usando de material base pra fazer essas decorações, como que eu montei os scrapbooks, como que eu fiz tudo direitinho, então é importante você ver esses vídeos pra acompanhar melhor. Então começando agora com os centros de mesa, isso era uma coisa que eu estava muito em dúvida no aniversário da Mel, do que fazer pra colocar nas mesas dos convidados. Eu não queria uma coisa assim muito infantil, com muita informação e eu também não queria nada pronto, então eu queria fazer uma coisa bem legal, bem bonita e que desse uma decoração mais clean, mais moderna pra festa e que também não fosse muito caro, porque tudo que eu gostava era muito caro ou não combinava com o estilo de decoração que eu queria. Foi aí que eu tive a ideia de usar cestas pra fazer os centros de mesa, que ficaria mais barato do que as outras coisas legais que eu já tinha visto. Anteriormente eu queria fazer os centros de mesa de regador, mas eu não sei fazer regador de papel e comprar regador de lata ficaria muito caro, então as cestinhas foram a melhor opção que eu encontrei pra decorar a festa de jardim. E eu já mostrei pra vocês onde eu comprei essas cestinhas, eu vou deixar aqui o vídeo no box de informações pra vocês verem direitinho por lá. Agora vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu montei esse centro de mesa. Bom, então a primeira coisa que eu fiz pra decorar o centro de mesa foi colocar essa palha natural pra dar volume na cestinha e pra ajudar a segurar os outros elementos. Bom, então o primeiro elemento que eu fiz pra decorar os centros de mesa foi essa tagzinha com o número 1, que eu até postei uma foto no Instagram pra vocês, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar meu endereço aqui pra vocês verem tudo por lá. Daí eu usei scrapbook verde pra colocar na base dessa tag e coloquei também esse número 1 que eu fiz com folha de EVA e colei com uma fita banana atrás pra dar volume e dar um efeito meio 3D nessa tag. E o que eu achei mais legal foi colar essas tags nesses canudos de papel que eu tinha comprado pra decorar mesmo o aniversário da Mel. Inicialmente eu ia usar esses canudinhos nas garrafas pouquinho, mas eu já tinha comprado o canudinho verde e rosa, então eu achei que ficou perfeito usar esses douradinhos pra decorar o centro de mesa. Os outros dois elementos que eu usei foram essas tagzinhas de scrapbook, uma verde floralzinha sem nada e uma de chevron rosa com o M colado. Esse M eu também fiz numa folha de EVA dourada e colei com uma fita banana aqui atrás. E os scrapbooks eu colei nesse palitinho aqui, você também pode usar palito de dente, então eu colei eles aqui com cola quente. E os últimos elementos que eu usei no centro de mesa foram as borboletas. Eu usei essa borboletinha aqui dourada que eu também fiz com uma folha de EVA e colei nesse palitinho atrás com cola quente. E essa outra borboleta eu fiz com scrapbook rosa, ela tem duas estampas, uma mais clarinha e uma rosa mais escura. E aqui em cima eu colei uma mini pérola com cola quente. E atrás eu usei esse palitinho de madeira, mas você pode usar também qualquer palitinho que você tiver em casa pra fazer. E essas borboletas de papel tem uma história super legal, porque eu cortei elas quando eu tava grávida da Melissa. Eu pretendia fazer um móbile de borboletas pra colocar no quartinho dela, mas não rolou, não deu tempo de fazer. E daí eu guardei essas borboletinhas e agora eu vou usar no aniversário dela. E calhou que ficou perfeito com o tema que eu escolhi. Vocês podem ver que eu usei dois modelos de borboleta, tá? Essa daqui tem essas anteninhas e essa daqui ela é mais simples. E os dois modelinhos eu coloquei no Google, tá? Eu escrevi lá molde de borboleta, escolhi os dois modelos, imprimi numa folha sulfite, passei pra uma folha mais durinha, eu usei uma embalagem de sucrilhos pra fazer, pra ficar mais durinho. E daí sim eu risquei o scrapbook e a folha de EVA pra cortar essas borboletinhas. Então são esses cinco elementos aqui que eu usei na cestinha do centro de mesa. Essa borboletinha maior de scrapbook, essa menor de EVA, essa tagzinha rosa com a letra M, essa floral sem nada, e esse palitinho aqui, esse canudinho de papel com o número 1. Daí pra finalizar, eu só coloquei todos esses elementos na cestinha, por isso que eu colei tudo nesses palitinhos, pra ele segurar melhor nessa palha que a gente colocou primeiro. Então eu coloquei essas duas borboletinhas rosa atrás, coloquei a dourada entre elas, pra ficar diferente, e as duas tagzinhas eu coloquei aqui na frente, pra dar um destaque, porque elas são menores. E o canudinho com o número 1, eu coloquei ele bem aqui na frente, pra ele ficar mais alto e destacar, e aqui atrás, eu só coloquei um pinguinho de cola quente, pra segurar o scrapbook, pra ele não ficar sem nenhum apoio na cestinha. E daí pra finalizar, eu só colei essa borboletinha aqui na alça da cestinha, e eu achei que ficou super fofo pra dar um toque, mas se você não tiver borboletinha suficiente, se você não quiser cortar tanta borboletinha, não precisa, porque só a cestinha com esses elementos dentro, já fica super linda. E uma opção bem legal também, pra você usar numa festa com tema de jardim, é colocar florezinhas aqui dentro. No aniversário da Mel, os elementos que eu mais usei, foram as borboletas, porque já vai ter flores na mesa do bolo, e eu também não fiz, porque não daria tempo de fazer flores de EVA, ou flores de feltro, pra colocar aqui, mas com certeza ficaria muito lindo, e você também pode colocar flor artificial, mas fica um pouquinho mais caro. Se você quiser também, dá pra usar flor natural aqui dentro, e aí sim fica uma lembrancinha maravilhosa, pra pessoa levar pra casa, e usar, e o centro de mesa não ser só um enfeitinho, ter uma utilidade pra pessoa também. E eu acredito que mesmo não tendo conseguido, colocar flor natural aqui dentro, a pessoa que levar essa cestinha pra casa, vai conseguir usar, porque dá pra tirar esses elementos da festa, e decorar de outra forma, e também é uma ideia bem legal, pra você usar de fruteira, fica uma fruteira super linda, dá pra você fazer piquenique, levar pra um parque, então tem várias utilidades, essa cestinha, e é isso que eu queria pro centro de mesa, eu não queria que fosse um enfeite, que fosse jogar fora depois, eu queria que fosse uma coisa, que servisse como um tipo de lembrancinha. E você também pode usar essa cestinha, pra decorar outras festas, com outros temas, dá pra usar super numa festa de piquenique, e dá pra usar também numa festa de quitandinha, pra colocar frutas, vai ficar super lindo, e particularmente é um tema que eu adoro, eu acho que fica super lindo. E até pra uma festa de menino, eu acho que daria pra fazer com o tema de balão, sei lá, fazer um balão aqui em cima, porque ela não parece um balão embaixo, gente, eu acho que daria pra fazer alguma coisa que combinasse com o balão, com essa cestinha, acho que é uma ideia bem legal também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham conseguido pegar alguma ideia, pra montar um centro de mesa, pro aniversário do filho de vocês, e espero também que vocês tenham gostado da série de vídeos que eu fiz, falando das coisinhas de decoração, que eu mesma montei pro aniversário da Mel. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, e compartilha também esse vídeo com os seus amigos, pra mais pessoas conhecerem o canal. E siga também no Instagram, que eu posto muita foto legal por lá, muita coisa do aniversário, eu tô postando lá no Instagram também, e se inscreve aqui no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho